Acertar o presente é fácil? Pra mulher é mais fácil. Homem não tem muito essa frescura não, assim, o que receber, né? Fica feliz. Fica feliz. Porque você pode comprar um sapato ou uma camisa pra poder dar, ou cueca também, que o homem gosta bastante. Cueca também agrada? Agrada, eu gosto bastante. Perfume, é uma lingerie, na verdade é uma coisa pra ela, né? Nada de, assim, porque às vezes tem homens que dão um presente assim pra casa, mas a mulher não gosta disso, né? A mulher gosta pra ela, né? Panela não. Panela não. Como a gente descobre o que os amados querem ganhar? Sabia que tem pesquisa pra te ajudar? Se você acha que o homem fica feliz só com roupa mesmo, vai se surpreender. Nesse ano, a maioria deles quer ganhar produtos eletrônicos. 25% dos goianienses escolheram essa opção numa pesquisa feita pela Real Time Big Data. Mas se os eletrônicos não forem a escolha pelo preço, pode apostar nas roupas mesmo. Pessoa mais jovem, né? Gosta mais de eletrônico. Eu não. Eu gosto mais é de... Gosto mais do tradicional. Tradicional. Até meia agrada? Agrada, vai. O importante é ser com amor, vai. A preferência deles é pelos eletrônicos. E isso já indica que os goianienses vão gastar mais com o presente do Dia dos Namorados nesse ano. Mais da metade dos entrevistados disse que vai comprar em shopping e pagar à vista. E 27% das pessoas que responderam à pesquisa contaram que vão gastar mais de 400 reais. Ganhando o eletrônico ou não, a maioria dos homens goianienses vai levar a namorada pra jantar ou dar um perfume de presente. Que bom! Porque tem uma coisa que elas não querem de jeito nenhum. Eu não gosto nada de casa. Eu sou casada, não gosto. Qualquer coisa que der, porque pra mim usar, tá ótimo. As mulheres de Goiânia sabem bem o que não querem. E também apontam uma ideia do que as deixariam muito felizes. Os presentes um pouco mais caros, como joias e viagens, seriam bem recebidos. No meu caso, seria joias. Pra vida toda, né? Pra vida toda. Sai uma joia, senhora? A gente faz o máximo possível, né? Pra tentar agradar. E mesmo com um olho grande, se é que a gente pode dizer assim, elas pretendem dar só roupas para os amados. Foi o que responderam 36% das entrevistadas. Homem tem que estar bem na fita, né? Tem que estar bem vestido, cheiroso, bem arrumado. Com certeza a roupa é uma boa opção também. Com certeza a roupa é uma boa opção também.